Ya Ya Francisco Barão Vamos a isto Sonho contigo Ya Acordo e vejo-te na cama deitada ao meu lado Não percebo como pensei que a nossa cena tinha terminado Mas tu abraças-me e passas-me com a tua mão Leves a rosa macia e olhas-me com dedicação Tanto foi o tempo passado contigo E também foi a intensidade do sentimento que criaste comigo Mas não sei porquê insiste ao que me fazes pensar Que não és a pessoa certa que ao meu lado é pra ficar Não houve razão nenhuma para me tratares mal Sempre lutei por ti, amei-te de modo incondicional Mas tu preferiste ser a maior E foste só o pior Deixei-te conhecer e conseguiste acabar com o nosso amor Tu sabe o quanto eu senti a tua falta Não houve nada nem ninguém que curasse esta ressaca Mas hoje eu sou um homem novo Só alguém diferente De mente limpa, cabeça erguida Siga a vida em frente Ya Siga a vida em frente Olho para o passar, eu viaveli o que ficou para trás Mas o teu poder de instrução é enorme Não sei se sou capaz Sabe-se o que penso, vou dizer, conhece-me tão bem Tens essa dó e falso-te disso porque mais ninguém Passou tanto tempo ao meu lado, esteve lá para mim Apesar de todas as discussões, resolvimos tudo no fim Esse teu encanto é diferente das outras mulheres Faz-me desejar que digas tu o que disseres Sinto do nada uma dor de cabeça poderosa Não é enchequeque, não é sefaleia, é uma dor raivosa Uma dor que me passa a recordar, ao passar foi maravilhoso Que aos poucos se tornou miserável e tenebroso Não houve razão nenhuma para me tratares mal Sempre lutei por dia, meio de modo incondicional Mas tu preferiste ser a maior e fosse-te o pior Deixei-te conhecer, conseguiste acabar com o nosso amor Não sabes o quanto eu senti a tua falta? Não houve nada, nem ninguém que curasse esta saca Mas hoje sou um homem novo, sou alguém diferente De mente limpa, cabeça erguida, sigo a vida em frente Tenta acalmar-me, vem dar-me beijos no pescoço Encosta-se a mim e já o sinto bem grosso Começo a ver que sou o homem na árvore, é bom sinal Costumo dizer que é melhor se tu mães o animal As memórias sujas e eu sabia que isto não ia dar Deixei-te uma vez e não creio que isto possa mudar Porque ninguém me pisa, ninguém faz-te nem o que quer Pensei que estava sempre feliz e só pois é que pude perceber Que tudo isto não passou de uma enorme mentira Jurei a Deus que tu eras a mulher da minha vida Mas já não preciso mais desse próprio castigo Agora sei que tudo não passou apenas do sonho contigo Do sonho contigo Francisco Barão Obrigado pessoal Tudo não passou apenas Sonho contigo